Eletroescalera, galera do som automotivo, o seu canal de música no YouTube. História que parou pela metade, se imagina o resto e saudade que toma, que toma, que toma conta de mim. E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato, a filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira. Tem coisas que nem querendo a gente esquece, final do ano de 2017. Eu começando o tonto e você na vete, a sua camisade na minha caminhonete. Os meus amigos perguntam que fim cê levou, meu pai não desiste, ainda quer ser vovô. O tempo não foi tão legal com nós dois, podia ter sido mas não foi. Agora o nosso quadro, casando na igreja, não vai ser pendurado. Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato, a filha boiadeira, nossa vida no mato. Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo, não ser na vida inteira. Vai ser amor mesmo. Terminei, nem chorei, só entrei dentro de uma bermuda, parei no boteco e play. Foi só após a foto do copo que os amigos dela brotaram do chão. Filmando e me difamando, mentindo pra ela que eu tava mauzão. Pó para seus paparazos, tem ninguém sofrendo aqui não. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu gasto do gosto. Eu bebo porque eu gasto do gosto. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu gasto do gosto. Eu tô no fundo, é da garrafa e não do poço. Eu tô no fundo da garrafa. Esses caras aqui eu não sei, meu filho. Guilherme Reberuto. Segura! Avali Marilão. Foi só após a foto do copo que os amigos dela brotaram do chão. Filmando e me difamando, mentindo pra ela que eu tava mauzão. Pó para seus paparazes, tem ninguém sofrendo aqui não. Vem, vem! Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu gosto do gosto. Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro. Eu bebo porque eu gosto do gosto No fundo da garrafa e não no poço Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro Eu bebo porque eu gosto do gosto Eu fico puto com esse povo que acha que eu bebo porque eu sofro Eu bebo porque eu gosto do gosto Tô no fundo da garrafa e não no poço Eu tô no fundo da garrafa e não no poço Deu pra entender de uma vez por todas? Mas vai dizer que o negócio é do gosto Agora sim, deu pra entender Valeu, LFB Doutor! Quem gostou faz barulho! LFB Doutor A nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo Você tirando a vivela do cinto De baixo pra cima você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo você tirando a vivela do cinto De baixo pra cima você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Eu sou um cowboy fora da vida Mas você também não é flor de cisteira Boiadeira Depois das garrafas de vinho aberta Depois de beber cada gota da taça E a nossa música tocando na sala Eu vou te falar que tava com saudaria Eu te falar que sinto sua falta Promessa quebrada Meu chapéu caindo você tirando a vivela do cinto De baixo pra cima você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Meu chapéu caindo você tirando a vivela do cinto De baixo pra cima você me olha com o olhar bandido Sei que você não vai ser minha companhia de domingo Mas se eu falar que eu não quero eu minto Se eu falar que eu não quero eu minto Ai, meu amor Ai, meu amor É o Zagrobó e a Boiadeira É o Zagrobó e a Boiadeira É o Zagrobó e a Boiadeira Explodiu! O problema é dessa pessoa que só sai beijo, fumar, que mentira da boca dela É isso Eletro Style É o Zagrobó e a Boiadeira Tudo que é bom tem seu preço E até a cerveja gelada que eu bebo Dá dor de cabeça no outro dia cedo Mas a pior ressaca é a ressaca de você Num dia dá um chá no outro e ninguém vê Você não faz amor Faz não Você faz sofrer Da sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem cai Não vira amor, vira vítima Da sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem cai Não vira amor, vira vítima Que honra! A ressaca é a ressaca de você Num dia dá um chá no outro e ninguém te vê Você não faz amor Você faz sofrer Da sua boca Galera do Som Alto Motivo Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem cai Não vira amor, vira vítima Da sua boca só sai Beijo, fumaça e mentira E na sua cama quem cai Não vira amor, vira vítima Não vira amor, vira vítima Não vira amor, vira vítima Meu nome Sorocaba e Felipe Rodrigo Obrigado, gente! Seguro Hit Guilherme Benuto Ana Castela E Adriano Rude Vamos! Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais, liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você até tira uma com a minha cara E fala Quem não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Quem não acha um beijo desse nunca Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta É a boiadeira, bebê! Aô, Adriano A mulher quando é boa, ela sabe que ela é boa É, Guilherme Benuto Uma boiadeira dessa, mas não acha mais não Ai, se eu achasse uma boca igual a sua era bom demais Ai, ai, ai Se eu achasse um beijo bem parecido eu ficava em paz Eu até caço na noite, receio embalada Mas a boca não dá mais liga com fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende, tira uma com a minha cara E fala, cê não acha um beijo desse nunca Com o cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que dá duas, três, foda, aguenta Ai, 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 ai É saudade demais Ei mulher, hein? Bagunçou com nós tudo, viu os meninos? Vish! Porque no meu coração cê não acerta nunca Cê gosta de tirar a roupa sem fazer pergunta E na hora de falar de amor É fuga É fuga Do jeito que cê toca o meu corpo Do jeito que confunde minha razão Cê sabe a dose certa do veneno E sabe que isso causa confusão Eu quero, mas eu quero me envolver Eu deixo, mas não deixo chegar lá O que cê tá querendo, dá pra ver então Porque a gente não deixa rolar Acerta a minha boca Porque no meu coração cê não acerta nunca Cê gosta de tirar a roupa sem fazer pergunta E na hora de falar de amor É fuga Do jeito que cê toca o meu corpo Do jeito que confunde minha razão Cê sabe a dose certa do veneno E sabe que isso causa confusão Eu quero, mas não quero me envolver Eu deixo, mas não deixo chegar lá O que cê tá querendo, dá pra ver então Porque a gente não deixa rolar Acerta a minha boca Porque no meu coração cê não acerta nunca Cê gosta de tirar a roupa sem fazer pergunta E na hora de falar de amor É fuga Quero ouvir vocês Acerta a minha boca Porque no meu coração É fuga 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 E o porta-malice goldim do tocando Só os modão Cigarro já na betuca tá quase queimando a minha mão Pesa barata, cacheta na mesa, espente na promoção Tem vida mais cara, mas melhor que essa não Te venho até desacreditar nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco, bebe tão Esse aí não presta, não vale nada, mexe com coisa errada Amor e inveja, bebe que nós paga Pra quem tá me engenhando tudo que eu tô fazendo Faz o quê? Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Pra quem tá me engenhando tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Cês enchem o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Calor e inveja Bebe que nós paga Cês enchem o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Calor e inveja É enche a raiva Tem muita gente que é assim Quem vem até desacreditar nessa vida que eu tô levando Como é que ganhando tão pouco, bebe tão Esse aí não presta, não vale nada Preste com coisa errada Calor e inveja Bebe que nós paga Pra quem tá me julgando tudo que eu tô fazendo Pra quem tá me julgando pros fiscais de sofrimento Bebe mais e fala menos Pra quem tá me engenhando tudo que eu tô fazendo Bebe mais e fala menos Cês enchem o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Calor e inveja Bebe que nós paga Cês enchem o saco, eu encho a cara Ou cês aturou, faça a raiva Calor e inveja Bebe que nós paga E sempre quis ouvir Eletro está eu É o Décio Gomes, cara Então tá, fica combinado Só mais essa noite Depois é cada um pra um lado Você me esquece, eu esqueço você A gente é O coração nunca deixa cumprir O beijo é bom e o abraço não deixa fugir A história se repete no final Eu quero o original Ir longe um do outro E a boca pede o bolso da noite passada A gente não se assurirá A gente não se assurirá Mas também não se larga não E o anjo do outro E a boca pede o bolso da noite passada A gente não se assurirá Mas também não se larga não No dia da pausa e no outro Da frente parece piada Só dando risada E nós Eu tô dançando nessa alegria Juliana, não tive ninguém na piscina Toma do riqueira de qualquer praia Traz no pino Eu vou também a rir Eu não quero nem saber A vida minha é assim que eu quero viver O dia do dia mulher quase tentou E gira o barbiclete é quase Liga pra Juju e chama a Dani pra vir Traz a Bruna, a Marcelo e também a Gabi Hoje vai rolar no movimento de novo Chega pra cá o Juliano vai! O Juliano tá chegando E o bicho vai pegar Deixar comigo que agora eu vou selecionar Você pode ir Você pode ir também Essa dali não pode Nem a idade ela tem Sorteiras podem ir Casadas vem também O marido não pode Porque homem aqui já tem Ai que mistura louca Já deu água na boca Só de pensar na gente lá em casa Tô tirando a roupa Eu vou de amanhecer cantando Fultuando Dando bom dia pro sol Acordei com você Dando bom dia pro sol Dando bom dia pro sol Você é o meu girassal Bom dia pro dia Dois e três café na cama Pensei que não ia chegar No fim de semana Esperei tanto pra te ver Pedi pro tempo doer Até você chegar E agora andando pra ele Vamos fazer desse lugar Nosso céu Deixa o povo perguntar Onde será que a gente está Vamos fazer desse lugar Nosso céu Porque eu era o lugar Onde você estava Onde você estava Onde você está Onde você está Hoje eu acordei Com a vontade De mandar um texto Do tamanho do mundo Mas eu não adeiro Escrevi E apaguei Escrevi E apaguei Eu nem sei Quantas vezes O meu dedo foi Não enviar Eu desejei Se eu mando o dia Eu penso A gente não volta Aí a foto dela Assume na hora E se eu conheço Vem aquela Tancorosa Vai ter copo Vai ter foto Com legenda Vida nova E toda vez Que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que eu vejo Da vontade De mandar Da noite Eu chego Mais perto E toda vez Que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Da vontade De mandar Pra nós Eu chego Mais perto Não sei o que ela fez Com mim Sou um Govarde Assim Tenho medo De te perder Os meus Aguentes Começam Perigos E aí Quem disse Que eu Inigo Se eu mando O que eu penso A gente não volta Aí a foto dela Assume na hora E se eu conheço Quem é aquela Na hora Vai ter foto Vai ter foto Com legenda Da vida E toda vez Que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Da vontade De mandar Pra longe Eu chego Mais perto E toda vez Que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que às vezes Da vontade De mandar Pra longe Eu chego Mais perto Não sei O que ela fez Com mim Sou um Govarde Assumido Eu medo De te perder Os meus Aguentes Começam Perdi Doce E aí Quem disse Que eu Inigo E aí Deixou ela? Deixei Foi quieto É Eletro Style Vida Não grita Tá É o Décio Gomes Caralho Não vai demorar Senta aqui E olha no meu olho Se eu chorar É que eu já Bebi Desde as seis No posto Esperava tudo Qualquer coisa Nesse mundo Fecho o olho E lembro Dentro do carro Eu vendo Apaixonada Rindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Da cara Que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Você pode juntar todos Todos Não dá nem Acho que nem um terço Esperava tudo Qualquer coisa Nesse mundo Fecho o olho E lembro Dentro do carro Eu vendo Apaixonada Vindo do que ele falava Você me traiu Eu vim falar Da cara Que Eu posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Que eu fui foda Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Posso dizer Que eu fui macho Dei amor Dei amor Dei sim Pega seus ex Enfia um dentro do outro E não vai dar nem metade Da metade de mim Pode procurar que não dá metade Eletro Stein É o Décio Gomes Caralho Não é proposital Nem intencional A dor coloca presa Em modo de defesa Fui influenciado Por um sentimento errado Agora o erro é se envolver Com mim Tô iludindo fácil Tô agindo no automático E você tem muito medo Me sorrir Eu já amei demais E doeu pra valer Agora eu tô mascando sem querer Agora eu tô mascando sem querer E hoje eu não presto mais A culpa é você Agora eu tô mascando sem querer Agora eu tô mascando sem querer Fui influenciado Por um sentimento errado Agora o erro é se envolver Com mim Tô iludindo fácil Tô agindo no automático E você tem muito medo Eu já amei demais E doeu pra valer Agora eu tô mascando sem querer Agora eu tô mascando sem querer Se hoje eu não presto mais A culpa é você Agora eu tô mascando sem querer Vou deixar só com vocês agora Só pra voz, ó, senhor Eu já amei demais Agora eu tô mascando sem querer Agora eu tô mascando sem querer Se hoje eu não presto mais A culpa é você Agora eu tô mascando sem querer 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 Eu tô mascando sem querer Daqueles bem afastados Poucas frases, pouco assunto E a gente já pula Pra intimidade Eu só venho porque a minha saudade É bem maior Que a minha dignidade Eu boto no bolso mais umas mentiras Pego no chão minha cara e minha blusa E você não respondeu minha pergunta O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama Um amor que só sou e não ama Um que é que eu sou pra você? Um escape nas noites de tédio Amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama Um amor que só sou e não ama Um que é que eu sou pra você? Um escape nas noites de tédio Amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser Isso é o que eu sou pra você Isso é o que eu sou pra você Eu só venho porque a minha saudade É bem maior Que a minha dignidade Eu boto no bolso mais umas mentiras Pego no chão minha cara e minha blusa E você não respondeu minha pergunta Nessa safada O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama Um amor que só sou e não ama Iê, iê O que é que eu sou pra você? Um escape nas noites de tédio Amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser O que é que eu sou pra você? Um quebra galho de cama Um amor que só sou e não ama Iê, iê O que é que eu sou pra você? Um escape nas noites de tédio Amor que não evolui pra algo sério É o que eu aceito ser Isso é o que eu sou pra você? Isso é o que eu sou pra você? Isso é o que eu sou pra você? Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo Que pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Assim ó Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Esse nunca mais não tem muito tempo E o tempo é bom Esse nunca mais É o basic 1, 2, viu? Se é pra errar a gente erra com quem não gosta Eu tenho raiva de você Porque cê beija bem demais Na cama cê tem o poder Te tira minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu não agora é vitalício Mas é sempre isso Quem sabe que a porta do nunca mais Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando, olha eu beijando Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não volto mais Juro que eu não volto mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não volto mais Olha eu, assim ó Olha eu beijando na casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Do nunca mais É o básico do Matheus e com as suas irmãs É o Vasco do Matheus e com as suas irmãs Nunca mais Quando cê postava que tava lagada Moendo na farra, bebendo, vivendo Solteira e só Eu sofria bem melhor Agora cê não posta nada Nesse sumiço seu me mata Mata antes a certeza que machuca Porque a dúvida que regaça Ela Deus sabe onde eu bebendo Padrugada calar Coração barulhento Uma lata no rabo da outra Perce o desespero que eu tô Torcendo pra ela Tá fazendo qualquer coisa Menos amor Ela Deus sabe onde eu bebendo Padrugada calar Coração barulhento Uma lata no rabo da outra Perce o desespero que eu tô Torcendo pra ela Tá fazendo qualquer coisa Menos amor Menos amor Agora cê não posta nada Nada Esse sumiço seu me mata Esse sumiço seu me mata Mata antes a certeza que machuca Não tem a dúvida que regaça Vai Ela Deus sabe onde eu bebendo Padrugada calar Coração barulhento Uma lata no rabo da outra Perce o desespero que eu tô Torcendo pra ela Tá fazendo qualquer coisa Menos amor Ela Deus sabe onde eu beber Padrugada calar Coração barulhento Coração barulhento Uma lata no rabo da outra Perce o desespero que eu tô Torcendo pra ela Tá fazendo qualquer coisa Menos amor Ela Deus sabe onde eu beber Como é que é? Padrugada calar Coração barulhento Uma lata no rabo da outra Perce o desespero que eu tô Torcendo pra ela Tá fazendo qualquer coisa Menos amor Menos amor Galera do Som Automotivo O seu canal de música No Youtube Essa é a história de um novo herói Joga a mão pra cima e balança Pra ficar legal, vamos lá Cabelos compridos A rolar ao vento Aí sim Pela estrada no seu caminhão Travado no peito a sombra Tinha um sonho Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso na estrada Saudade vai, 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 vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Como um anjo Você apareceu na minha vida Como um anjo Perfeito de ternura Perfeito de ternura e paixão Oh, como um anjo Oh, como um anjo Oh, como um anjo Enquanto sedução Que me cobre de amor e carícia Descer na solidão Só você Só você Pra me fazer feliz Quem sabe canta e se me cai Ai, 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 anjo A luz do sol tá me acordando Não vai embora Estou te amando Por favor Não me deixe só Ai, 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 anjo Não quero abrir meus olhos Quero seguir vivendo o sonho E sendo só você Essa aqui todo mundo conhece, ó Jorge Matheus, vamos cantar que essa é boa, tira Alô, Robigo Essa todo mundo vai cantar, hein Ô, Lucas, vim, olha assim, ó Alguém me diz que você falou Que acha graça e tem pena de mim Que não me ama, que o nosso caso já chegou ao fim Que o telefone não atende mais Se pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda assim que der Quem é que liga no meio da noite Diz que está sozinha Quem é que nos meus braços fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer Por que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Tem nada a ver Tem nada a ver Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me veja A boca que me veja A boca que me apedreja Tem nada a ver 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.